Open Justice, na área da informação, é a pedra angular que sustentará toda a inovação na justiça e no direito. Sem seu adornamento para a era digital, teremos um retrocesso. No entanto, esse princípio bem aplicado colocará a justiça brasileira décadas à frente de todas as justiças do mundo. Oi, sou Daniel Marques e o papo reto de hoje é sobre Open Justice na era da informação. O princípio de Open Justice, ou justiça aberta, tem como características a colaboração, a transparência, a interoperabilidade, a abertura dos dados e a accountability. Dados abertos permitem o desenvolvimento da jurimetria, diminui a simetria da informação, promove o acesso à justiça, A transparência, ou a accountability do judiciário, ajudas nas decisões estratégicas da justiça, dos departamentos e dos escritórios e traz o verdadeiro diagnóstico de nosso judiciário. Se deseja conhecer mais sobre o tema, que será a pauta principal do direito pelos próximos cinco anos, convido todos a participarem de nosso seminário sobre Open Justice na era da informação. Encontrará com as presenças de Ronaldo Lemos, os conselheiros Rubens Canuto e Maria Tereza, os juízes Fernando Tasso, Érika Navarro, Rafael Leite e Isabela Ferrari, e especialistas no tema como Marcelo Guedes, Daniel Becker, Luciana Gomes e Juliano Maranhão. Além de apresentação de casos concretos da aplicação desse princípio no direito. Curta a nossa página, clique no link da inscrição que está na bio ou nos comentários, se inscrevam agora, convidem seus colegas e venham participar conosco dessa jornada. Open Justice na era da informação, aprendendo com o passado, vivendo o presente, antecipando o futuro.